Muito bem, então estamos aí com o Júlio Candinho, vocalista da Overdose Nuclear, tudo beleza? Salve, Cristiano, uma honra estar presente nesse bate-papo com você no Metal com Batata, muito obrigado mesmo, e é isso aí, mano, porra irado, mano. Beleza, show. Mas vamos lá então para a galera conhecer um pouco da banda, que é considerada uma banda nova, não tem nem 10 anos ainda. Hoje 10 anos é nova, então a gente já está aí em novidade, a gente na verdade começa a contar mesmo depois do debut, antes disso é banda fantasma, mas isso nem demo, EP não conta, o debut daquele, pronto, agora você é uma banda de verdade. Então, a gente está aí na estrada já desde 2012, fazendo, tocando aí nosso Metal do Mangue, e dois anos atrás a gente lançou nosso debut, né? Então é o início mesmo ainda da nossa caminhada mais forte mesmo. Tá certo. Se tiveram uns percalços aí nessa estrada aí de troca de integrantes, até se afirmar, né? Ah, sempre é ainda. A gente ainda tem o problema, né, que a gente é de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, e é cidade pequena, então não tem o exemplo de uma grande capital, onde tem milhares de músicos, de... É bem difícil, então, assim, é complicado. É, por um lado, é ruim, porque as pessoas, tem pouca gente, e por outro lado é bom, porque se tem um cara que toca, ele vai tocar com você, tá ligado? Porque não tem muito pra onde correr. Ele quer tocar, ele vai tocar com você, porque não tem banda, mas a gente aqui, em Ubatuba, por exemplo, só tem a gente de banda de metal. A única banda de metal da cidade, então... É, complicado. Qual é a população aí? Aqui tem, se eu não me engano, 90 mil habitantes. 90 mil, tá bom. Na minha tem 40 mil, imagina. 40 mil, é. Meu bairro aqui deve ter uns 40 mil. Certo. A banda, eu tive vendo que já trabalhou, inclusive, como Power Trio, mas atualmente, pode se citar quanto a isso. E a outra pergunta, se teria espaço pra mais um guitarrista na banda? Não, a banda já foi Power Trio, e a banda, eu já fui guitarra e vocal também. É, aí, como Power Trio, eu virei baixista, eu era guitarra e vocal, aí eu virei baixista. Porque daí a gente quis falar, meu, o baixista tava saindo, e falar, meu, não vou chamar ninguém, deixa que eu toco aí, o Marcos taca de pau e... E a gente fica sossegado com o Power Trio. Só que daí não rolou, eu não gostei muito, não me familiarizei com o baixo, achei que ficou estranho. Não, sei lá, não gostei. E daí não voltei pra guitarra, eu falei, meu, vamos só contra pegar um baixista e vamos continuar uma guitarra só. E facilita o serviço, né, na verdade. E a gente não tem ideia de pegar outro guitarrista, não, porque dá muito trabalho dos guitarristas, né? Principalmente ao vivo. Isso é difícil. Os caras têm que estar muito cincados, senão fica uma... Fica uma zona de distorção, de equalização. E um guitarra e baixos é mais fácil, né? Porque o cachorro baixo, o cachorro guitarra, acabou. Não tem mais nenhum percurso ali. E como tu disse também, morar em cidade pequena também mesmo, se quiser, é mais complicado tá correndo atrás de um guitarista. Então, hoje a gente, como a gente já deu uma crescidinha, né, já lançou lá o debut e tal, hoje a gente já virou uma bandinha regional, né? Então, hoje a gente já consegue, tipo, entrar em contato com outros músicos de outras cidades próximas, assim, e ser interessante pros caras, né? Então, não ia ser tão difícil arrumar, igual no começo, né? Mas pra gente não rola mesmo. Um guitarra só já é o suficiente pra gente. O Marquinho toca mais ou menos, né? O menino é meio ruim. É um solo esquisito. É, legal. Vamos falar só com a produção do vídeo da música Criatura, que ficou muito foda. O vídeo que, inclusive, aí já tá com mais de 6.300 visualizações. Bombando no YouTube. É, não, a gente, a gente mesmo fez a produção, né, do videoclipe, a gente tem esse costume da gente mesmo fazer direção, a parte de roteiro, é tudo a gente mesmo que faz. Não tem, a gente não, a gente só pega, fecha com alguma produtora pra filmar. Eles fazem as filmagens e, nesse caso aí, foi feita a edição, foi eles também. Já o próximo videoclipe que a gente tá pra fazer, já vai ser, os caras só vão fazer a filmagem. A parte de edição, tudo vai ser a gente. Edição, direção, produção, tudo. Tudo... Overdose Nuclear Productions. É, acho legal essa parada, a gente mesmo tá produzindo o nosso próprio material. Porque hoje não tem como mais você ficar contando com outras pessoas e tal, que vão ter aquele ímpeto que você tem pra fazer seu trampo, tá ligado? Acho que de todos os... De tudo, na verdade. Tanto da parte de produção musical também, né? E... Tudo. Ninguém vai ter aquele carinho mesmo que você tem. E fora que a gente não tem dinheiro pra pagar também, então, né? Junta útil, é agradável, então a gente consegue fazer uma coisa legal, a gente mesmo e sem gastar muito, né? Acho que é o grande. Com certeza, é isso aí, né? E como é que foi que bombou tanto aí esse vídeo aí no YouTube? Porque se for comparar com o outro videoclipe, esse deu quase três vezes mais de visualizações. Esse foi o primeiro, né? Tem um período bem grande de diferença de um pro outro. E a gente lançou ele antes de lançar o álbum, então ele pegou toda a campanha do álbum junto ali. Então, ele já rodou mais ele do que esse último. Esse último agora foi o da Blackout, a gente fez com o resto de filmagens que a gente tinha, editou e... Na pandemia, né? Não tinha nada pra lançar. Falei, vamos lançar um clipe aí. Aí até que ficou legal. É esse momento aí. É esse momento que não acaba nunca, né? Aí no conceito ali de pandemia, encaixou legal e a gente lançou, pô, até que ficou bom. Legal. Inclusive, a banda participou também de uma ação ecológica aí, promovendo e colaborando com o projeto Salve no Rio, do Grupo Tamói, do Rio de Iquatuba, né? É. Tendo falado, a participação, bem legal aí. Foi bem legal mesmo, cara. Foi uma coisa bem diferente também. A gente aproveitou também essa... Que a gente fez a live, né? A gente fez a live nossa também, esse ano, já pra... Também negócio de pandemia, né? A gente não pode ficar parado, não tem que correr atrás. E surgiu essa oportunidade de estar ajudando esse grupo, tá ligado? Porque é uma ação, o pessoal tá fazendo um negócio muito legal, assim. É espontâneo, entendeu? Não tem politicagem por trás, não tem nada. É tipo, espontâneo. Juntou a galera, vamos fazer uma limpeza, vamos ajudar o Rio, vamos fazer um negócio. E fluiu, tá ligado? Então, é uma ação muito legal. A gente até participou de uma das limpezas, tempos atrás. E... E lá, e catar os lixinhos, pô. É um negócio assim, você fala assim... É um... Ah, fala assim... Tem gente que fala, ah, é só uma... Ah, é só um paliativo. Isso aí não vai adiantar em nada, né? Isso aí é... É pra tirar foto, colocar no Facebook. Tem gente que fala, tá ligado? Mas só que... A ação na cabeça, né? Das pessoas, de criar consciência... É um negócio que não vai ter. Não é que esse valor, entendeu? A pessoa vê lá, e ela vai participar. Ela vê, e ela realmente dá um despertar. Assim, pô... Tá vendo? Isso aqui são as pessoas que é descaso. Um vem e joga um lixinho aqui, outro vem e joga outro lixinho ali. E vai tacando foto. Assim, quando vê, já tá um... Um turbilhão de bagulho zoado, entendeu? Isso em tudo, né? Todas as nossas ações aí, como ser humano, acaba gerando isso, né? O Rio Tietê não nasceu poluído. Ele foi sendo poluído por décadas, né? Até que hoje, então, uma latrina gigante. Como tu falou, o trabalho de vocês aí pode influenciar outras pessoas a fazer e a repensar relativo a isso. Quando tu ir na bola do clima, o local, tu pensar em recuperar o teu lixo e não deixar lá pra aumentar o problema, né? É, não, vai gerando uma consciência ecológica, né? Que é algo que... Não é só... É um dos fatores que ferram a vida da gente, né? Se a galera pensar um pouquinho mais... A gente fala do overdose nuclear, né? Na banda, apocalipse e tal. Mas a gente não quer viver nisso, não, né, cara? Tipo, você não quer viver num mundo todo destruído, ferrado. A gente só fala assim, olha, galera. Aí, isso aí que a gente tá vendo hoje é o que vai rolar, tá ligado? Já tá aí a pandemia comecei, porque ninguém... É, já é uma pandemia. A pandemia já foi um soco na cara da galera. Tipo, ninguém nunca imaginou que poderia. Tem gente, nossa, eu nunca acreditei que eu ia passar por isso. Aí você fala assim, meu, você já viu quantas bilhões de pessoas estão morando? Tudo um em cima da outra. Sem espaço, sem área de lazer, sem mato, sem nada. Sem hospital, às vezes, sem nada. Então, uma hora ia dar ruim, né? E a hora chegou. Mas vamos lá, então, de coisa boa. Vamos de sonzeira aí, vamos. Um som aí do... Som no braço, Lula. Escolhe aí pra gente finalizar o bloco. Manda a criatura pra gente aí. Beleza, então. Vamos lá com a música Criatura da Overdose Nuclear. Voltamos, então, pro segundo bloco aí, com o Júlio Candinho, da Overdose Nuclear. Se a gente falasse um pouco aí das principais influências de cada um dos integrantes aí, umas três bandas aí que cada um trouxe aí pra Overdose. A gente tem um bloco bem até homogêneo de influências, né? A gente tem umas influências em comuns que são... Eu acho que solidificou mesmo a banda, né? Por exemplo, nós três gostamos muito... Nós quatro, no caso, né? Caralho, Gustavo, você é baixista. A gente não tá esquecendo de você, não. Baixista é importante, tá ligado? Só usou o baixista, né? Não, mas o baixista é importante, velho. Sepultura é uma banda, acho que pra todo mundo que toca o metal brasileiro, Sepultura é uma raiz muito forte, né? Foi muito influente aí e é influente até hoje. E a gente também tem muita coisa de Black Sabbath, a gente gosta muito de Black Sabbath mesmo, é uma coisa, aquela influência mesmo que vem forte mesmo. Apesar de muitas vezes, como é uma coisa muito antiga, acaba não tendo influência direta, né? O som, mas na gente tem uma influência muito boa. Inclusive, até a formação da banda é igual, no Black Sabbath, né? Baixo, batera, vocal e guitarra. Então, a estrutura da banda. E também a gente gosta muito de Metallica, é uma influência muito forte. O Megadeth também, os dois, né? A Lidia Slayer, então, Thresh Metal americano também, no geral, ali tem uma influência forte na gente. E qual dessas influências aí que mais nortearam a banda pra criar músicas extensas, grandes, né? Deus sabe, por exemplo, a própria overdose nuclear, que tem mais de 10 minutos, né? De Twitter aí, por acaso? De Twitter do Mangue, pô. Não, não, tem gente que zoa, inclusive. E quem zoa a música longa, tá num... Você não sabe o que tá falando, cara. Não, na verdade, eu acho que essa questão do Black Sabbath mesmo, né? Black Sabbath, Metallica, também tem uma... É só música longa. Tem muita música longa de 8 minutos. E na overdose nuclear, a gente pegou, falou, meu, é o nome da banda, é o nome da música. Vamos fazer um negócio bem extenso, mesmo épico, assim. Uma coisa que todo mundo vai ver daqui a 10 anos. Fala, nossa, essa é a overdose nuclear. Um exagero gigantesco, né? Dez minutos de música. E a gente gosta, eu escuto direto também. Eu gosto pra caramba. Uma música aí que... Daqui a uns anos, os caras falam, nossa, olha, esses caras estavam fazendo isso lá em Ubatuba. E... E essa de fazer música longa, a gente tá tentando até... Alguma música ou outra do próximo álbum. Agora já fazer um pouco menor. Já alguma música ou outra, né? Porque a gente teve problema até, inclusive, em fazer música. Acaba sendo muito difícil, porque você tem que gravar, por exemplo, imagina gravar um clipe de 10 minutos. É muito tempo, cara. É muitas imagens, é muito recusão. A gente já tá fazendo algumas músicas menorzinhas pra conseguir fazer uns videoclipes mais fácil, né? É. E no show, normalmente, vocês tocam as músicas completoras? Ou eles fazem uns medley? Não, a gente toca na íntegra. A gente só tem elas, né? Então, se a gente ficar picotando, não dá tempo de show. A gente pega e manda 10 minutos de overdose nuclear mesmo. Tá, legal. Avisar pra galera aí devagar que a música é longa aí, pra não se matar. É, de vão ser o nó. Baixa aí que ainda tem uns minutos aí. Tá, certo. Apesar da banda começar em 2012, o primeiro EP ali, Os Rulos que Vêm da Rua, foi lançado em 2015, 2019, então saiu o Full, né? Qual a experiência que os trabalhos em cima ali da época da gravação do EP ajudaram vocês aí pra logo depois lançar o disco Full? Ah, eu acho que tudo, né? A gente pegou e a gente foi lá e teve o primeiro choque de realidade, de profissionalismo total mesmo, né? Era uma banda ali bem... bem... iniciante mesmo. E aí a gente chegou lá pra gravar, a gente gravou com o Pompeu do Corzuz, né? Pompeu e o Eros no Mister Som. E foi essa a primeira experiência nossa mesmo, de pegar e ir no estudo profissional mesmo, gravar com os caras profissionais mesmo e ver já norteou um pouco, né? Nossa experiência como banda, do que a gente quer, entendeu? De estar ali, né? Naquele lugar, naquele momento. Então, dali a gente já começou a construir o que seria pra chegar no debut álbum, né? E agora a gente já... Agora, dentro do debut álbum, a gente já aprendeu mais ainda e a gente já tá preparado pra chegar mais forte ainda pro próximo óbito. Eu acho que vai ser... O que a gente já tá construindo aqui vai ser melhor do que o primeiro, no mínimo, assim. O que tá saindo já tá saindo muito legal, sem muita força, já tá saindo uma coisa bem louca. Legal. Curioso já. Ficou fora. Pedrada. Tem umas pedradas vindo aí. A banda Verdosa, inclusive, participou do nosso festival, o Stay Home Fest. Eu fui ver, já foi na segunda edição, né? Já foram seis. Nem lembrava que tinha sido na segunda, sabe? É, não. Foi logo no... Logo na segunda, né? No começo, é. Inclusive, vocês participaram do nosso festival e de vários outros, né? Qual foi a importância pras bandas, pra vocês, inclusive, né? Lógico, a existência desses eventos aí, nesse ano tão difícil que foi 2020. Olha, acho que foi muito importante, foi de total importância, acho que tanto pra gente, como pra todas as outras bandas. Porque meio que deu um norte, né? Que aí todo mundo perdeu. Todo mundo ficou assim, e agora? Pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Pra onde é agora? Tipo, eu tava acostumado a fazer show, agora não faço mais show. Minha banda tava parada, no que eu vou fazer. Vou esperar acabar a pandemia pra voltar a ensaiar, vou esperar acabar a pandemia pra voltar a trabalhar. Se voltar, né? Então, esses festivais online, o seu, o da Road Crew, que a gente participou, e alguns outros, inclusive a gente fez o nosso também. foi muito interessante, e juntou a galera, fez toda aquela interação, né? Que é legal pra caramba, das bandas, do público, dos produtores, do pessoal da mídia especializada, né? Que tá trabalhando nesses festivais, promovendo. Então, rolou essa, esse trabalho extra, né? Porque na verdade, a gente, todo mundo achou que ia rolar um, dois, e no final, a gente tá não sei quantas edições já de tudo aí, porque a gente não tem nem previsão, né? Pra acabar essa desgraça. Então, virou o nosso caminho. Por enquanto, até os shows voltarem, vamos estar aí participando dos festivais online. E parabéns pro seu festival, cara, que é uma coisa aí que, sério, ajuda muito as bandas, bandas nortear mesmo, assim. Porque muita gente ficou sem chão, cara. Na boa. Eu conversei com muita gente, e a gente também. Muita gente ficou sem chão, sabia nem pra onde ia, o que fazia, tu acha que ficava assim, ah, vai acabar. Daqui a pouco parou a banda, parou de ensaiar. Aí, daqui a pouco, não acabava nunca. Aí, os festivais online não deu aquele apoio mesmo, emocional ali, psicológico, pra ninguém fritar o miolo. É, o que eu achei interessante ali foi o contato com a galera, todo mundo conhecendo novas bandas, conhecendo novos produtores, nova galera aí, com páginas aí, no YouTube, no Face aí, criando esses festivais aí também. É, não, foi, deu uma, né, deu aquele, deu um, nosso aparelho de, de respiração lá, deu uma, respirada no povo, que tava, já tava ferrado já. É isso aí. Mas vamos aí, então, com dois sons de influências aí, pra gente finalizar esse bloco aí. pôr na máquina. Beleza, pede aí pra nós, então. Manda aí um Sepultura, Refuse Resist, e um Black Saba into the Void, pra gente dar aquela, sentir a força do metal. Tô, vamos lá, nós tá com esse blocão aí, com Sepultura e Sabai. Voltamos então pro terceiro bloco aí, com o Júlio Candina, a verbose nuclear. Vamos então falar do primeiro fundo da banda aí, né, como é que vocês se organizaram nas composições, como é que foi o processo aí, criação desse belo disco aí de vocês. Então, a gente já veio compondo ele, né, desde o princípio da banda, adaptando, transformando, essas músicas foram construídas, reconstruídas novamente, até a gente chegar no final, né, e até que finalmente a gente conseguiu acertar a formação da banda, os quatro membros que atuais ainda são os mesmos, né, a gente tá, estabilizou bem legal a banda mesmo, tanto de, de musicalmente, mas como, como o nosso social também estabilizou, né, a gente se dá muito bem os quatro, assim, os quatro juntos é fluir, entendeu, é uma coisa natural, ninguém, não tem ninguém de ficar puto, ou, ah, ou estranhar um com o outro, não, tá um, tá uma, tá um esquema bem legal mesmo, assim, sem, sem energias negativas, ou ninguém puto, então o negócio tá fluindo bem legal, todo mundo quer, né, todo mundo quer, tá na banda, sabe a importância que tá na banda, então a gente tá nesse caminho, e tá curtindo pra caramba, então, quando a gente estabilizou, a gente pegou e, entendeu, vamos gravar. e aí, a história que a gente já chegou no Family Mob é meio cabulosa, né, aí eu falei assim, ah, meu, eu não quero gravar lá no Mr. Song, por eles motivos, mas, mas não tem outro estúdio, né, daí a gente até chegou a orçar lá, mas, aí chegou a ver outros estúdios, mas daí um dia eu cheguei e falei, mas eu vou procurar no Google, fui lá e procurei no estúdio, estúdio São Paulo, e apertei o Enter lá, aí eu achei o Family Mob no Google, velho, eu nem sabia, tipo, quem era desalmado, tipo, quem era a Surra, que o Surra tinha gravado lá, eu nem sabia, mano, era, tipo, foi um bagulho meio assim, tipo, aí depois, caramba, velho, aí eu fui ver quem que era o dono do estúdio, qual que era o estúdio e tal, e tal, aí os caras gravaram o Ratos e tal, mas, até o momento que eu tinha fechado, eu não sabia nem quem era o desalmado, entendeu, o Estevam, eu não sabia, não sabia mesmo, a verdade é essa mesmo, não sabia, e foi na sorte mesmo, foi no destino, cheguei lá, procurei no Google, e aí sei mesmo, esse aqui que eu vou te vai, aí negociamos com os caras lá, parceiros, fizemos um esquema pra pagar, e quando a gente viu, a gente já tava lá, e depois que a gente foi ver quem era o desalmado, tipo, é, bem louco, né, cara, o Surra tinha gravado há pouco tempo lá também, o Escorrendo Pelo Ralo, que foi gravado lá, foi escorrendo pelo ralo, e também, o Nervosa também foi captado lá, o anterior desse, né, o último lançado, mas a gente nem sabia também, eu já tava, quando elas colocaram que ia gravar lá, que tavam gravando lá, a gente já tava agendado já, tipo, o Google que guiou a gente pro estúdio, e inclusive o próximo álbum nosso, a gente vai gravar lá de novo, que, meu, é um trampo, fenomenal mesmo, os caras trampam profissionalmente, muito foda, e o ambiente também, outro ambiente que, meu, vale a pena, entendeu, é um ambiente que flui tudo, muito, é muito fluido ali, muito foda, e daí a gente tá preparando, e já tá compondo aí, a gente já tá com umas seis músicas prontas, então, já tá bem encaminhado, 2021, primeira oportunidade, a gente já tá lá em São Paulo, gravando o próximo álbum. Oh, legal. Me diz uma coisa, as músicas que estavam no EP, elas foram reaproveitadas, o disco, ou vocês fizeram regravações dela? Não, a gente regravou, regravou na íntegra, na verdade era um EP demo, né, não sei quem inventou isso aí, mas a gente fez também, e aí a gente pegou, e a gente pegou e regravou tudo, falou assim, meu, as músicas ficaram legais, mas vamos regravar hoje, com essa formação atual, né, e ficou bom, ficaram boas, com fodas também, então, mas a gente regravou as três músicas, que a da demo é, Marga Vingança, 333 e Ritual, a gente regravou no Fórum, com as três também. Nada que você tava conversando no blog anterior, sobre as músicas extensas que vocês fazem, né, qual é o segredo pra banda fazer essas músicas tão extensas, mas que não fiquem cansativas pra galera escutar, tanto que a gente ouve o disco ali, e praticamente não vê ele passar. É, muita gente fala isso, cara, e na verdade a nossa técnica é que a gente sai tacando tudo que a gente quer nas músicas, e a gente é exagerado, entendeu, a gente quer colocar um monte de riff, fala um monte de coisa, quer explodir, a gente deixa fluir a criatividade mesmo, e vira aqueles monstrões nossos épicos, mas é, então, é até difícil a gente fazer, a gente tá lutando, a gente tá conseguindo fazer umas músicas de 4, 5 minutos, saiu algumas, né, mas é difícil, a gente tem que ficar, olha, então, vamos controlar esse número de passagem aí, vamos cortar esse riff aqui, que se não vai ficar muito, se deixar, é tudo música 10 minutos, a gente... Tem que ficar se policiando, tem que, não, tem que falar, olha, calma, cara, então, depois, tem que lembrar que depois a gente vai gravar um clipe pra essa música, aí vocês estão ligados no trabalho que é editar um vídeo de 10 minutos, de videoclipe, é muito difícil, eu vou produzir material pra encher 10 minutos de vídeo, é muita coisa, então, vai, lógico, a gente não vai deixar de ter músicas longas, mas a gente vai ser, vai ter algumas músicas que já vão ser já específicas pra lançar videoclipe, já tem uma, a gente tá fazendo uma estratégia já pra conseguir trabalhar um pouco melhor, né, pra usufruir o nosso, o nosso som, e tem gente que não gosta de música longa também, né, tem gente que fala, olha, assim, 10 minutos, o cara pula na hora, mas ele não sabe o que ele tá perdendo, né, é, fico um desafio pra vocês agora, é fazer uma música de 2 minutos e meio, quero ver, ah, não sai, não sai, não sai, ó, a gente forçou, forçou no limite, assim, chegou uma de 4, cara, 4, e eu não tô, não sei, eu acho que ela vai chegar a uns 5 ainda, eu acho que a gente vai colocar mais passagem nela, então, mas, menos que 2 minutos e meio não dá, é impossível, não tem jeito, cara, não sai, só brincadeira aí, a banda você procurou utilizar aí suas músicas temas críticos, né, essa da situação do Brasil, como é que, foi praticamente todo disco falando quanto a isso, a tendência é o outro disco seguir quanto a isso também? Nossos temas são bem variados, né, não é bem só críticos sobre o Brasil, a gente não, a gente não é uma banda temática de nada, assim, no caso, a gente é uma banda que trabalha com vários temas, temas psicológicos, temas sobre o apocalipse, né, o fim do mundo, distopias, né, questões sociais, a gente não se prende, acho que é um, o que eu sempre vi é que, bandas que se prendem, acabam se limitando, né, que o cara pega, ele fica limitado aquele tema, e uma hora aquele tema vai dar no saco nele, né, ou não, também, mas eu, por exemplo, acho que já ia ter perdido a paciência, falar a mesma coisa, a vida inteira, não, eu quero falar o que eu quiser, se eu tiver vontade de falar isso, eu falo, se você quiser falar aquilo, eu falo, acho que é uma questão nossa, essa de ser aberto, inclusive de gênero do metal também, né, a gente coloca como metal do mangue, para a gente conseguir trabalhar do jeito que a gente quiser, a gente não ficar tipo, não, você está preso nas leis de composição do trash metal, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, 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 não, a gente é metal do mangue justamente para isso, tipo, a gente, ah, essa passagem é tal jeito, meu, a gente gostou, a gente vai colocar, tá ligado, quem vai falar para a gente que não vai, eu vai, então, ninguém, não vai ser, ah, o gênero musical, pô, o gênero já está aí faz tempo, velho, daí a gente está tentando construir o nosso caminho, né, então, acho que é uma, faz parte do nosso caminho, tanto da questão lírica, quanto da questão musical, é ser, trabalhar da forma que a gente conseguir bater na telha, a gente gostou, gostei do tema, gostei da ideia, gostei do que está acontecendo, ou quero criticar, ou quero falar, taca-lhe pau. já era, manda para a música, mas vai ter bastante crítica, vai ter bastante, vai, esse álbum vai vir bem, bem violento mesmo, porque a nossa situação está violenta, então, acho que faz parte também, essa de captar o espírito do momento, do tempo que a gente está vivendo, né, como artista, eu acho que esse é um dos pilares, e com certeza vai ser violento esse próximo álbum, várias pauladas. Eu entendi isso também, que vocês ficam criando sua identidade própria, assim, dessa forma, né, o interesse é não ficar preso a nada, fazendo o trabalho da forma que vocês querem, e do jeito que vocês colocam na cabeça, e senta o sarrafo. Senta o sarrafo, nada de, ah, mas não, quem a gente sentir que é o certo, a gente vai fazer, e já era. Tá certo. Mas vamos falar sobre a produção dessa bela capa do disco aí, também, querendo falar, qual foi a ideia, que é o sarrafo, que é o nosso quadro. Então, essa capa, a gente teve a ideia, né, de fazer essa aranha gigante destruindo o planeta, porque, bem, a gente está vendo, né, mais ou menos, não literalmente, mas um vírus destruindo o planeta aí, de uma forma que ninguém nunca nem esperou que acontecesse. Mas, justamente, a capa retrata isso, né, de uma forma simbólica, da destruição do planeta, pela ganância, pela inveja, pelos bagulhos errados, a poluição. A aranha é só um símbolo, né, não é um, literal, não existe uma aranha gigante no espaço, né, mas toda essa, e essa teia, né, é uma teia de destruição que, tipo, prende as pessoas. Você vê, às vezes um cara faz um negócio lá nos Estados Unidos, reflete aqui no Brasil, ou o cara, então, está tudo interligado, é tudo uma, é uma coisa só, entendeu? Não acredito que nenhum ato que acontece é separado, não, é tudo, acontece aqui, acontece lá, e a gente vai refletindo, vai espalhando, e é essa aranha que espalha esse terror aí sobre a gente. É isso aí. Nós vamos ter mais dois sons aí do disco do Overdose nuclear aí, escolhe aí pra gente finalizar esse terceiro bloco. É, deixa eu pensar umas boas. Manda... Era Ritual e Nova Era. depois... É, eu esqueci. Então, manda aí. Ritual já foi, pô. Não? Não, não, foi a... Foi só a primeira criatura. Ah, é criatura, é, a segunda foi de cover. Começa aí, fala bem que eu não faço. É. Então, mano, manda aí pra gente, Ritual e Nova Era. Show. Bora. Vamos lá então com o Ritual e Nova Era da Overdose Nuclear. Voltamos então aí pro quarto e último bloco aí com o Júlio Candinho da banda Overdose Nuclear. Falar em modo geral aí como é que a banda tá se virando nesse momento de pandemia aí, se a gente fez uma dos shows. É, a gente se virou bem, né? era o início de 2020. Nossa, não, 2020 foi complicado, né? Pra todo mundo. A gente participou dos festivais online e tal, a gente fez uma live pra gente, a gente fez um festival online e a gente saiu bastante, tá compondo músicas novas que vão vir pro próximo álbum esse ano. A gente espera que a gente consiga entrar no estúdio nesse primeiro semestre ainda, mas mais tardar no segundo pra lançar no começo de 2022. Porque também tem aquela questão, né? Tipo, eu não espero que 2021 seja muito melhor do que 2020. Pelo que eu tô vendo aí de cenário político e do mundo, primeiro semestre aí de 2021 vai ser tipo um 2020 2.0, entendeu? Vai ser um negócio meio cabulôzinho, o vírus vai tá aí, a gente sabe que tem a vacina, mas a vacina não vai tá pra todo mundo, a vacina vai tá só pra alguns, e infelizmente, a gente pegar e colocar lá 10, 20 mil pessoas dentro de um lugar fechado, vai demorar muito tempo. Vai demorar, porque é um risco gigantesco, né? Os shows vão ser as últimas coisas pra abrir, com certeza, né? As primeiras a fechar vão ser as últimas a abrir, infelizmente. Então, eu espero que role o Rock in Rio ano que vem, né? Apesar de não o Rock in Rio tá um apertado aí, né, cara? Não sei se vai chegar a tempo, essa previsão que eles fizeram aí pra outubro. Então, eu duvidar, eles vão fazer que nem os shows na Europa, que eles fazem uns bretizinhos ali, da galera separada ali, tipo... É, eu acho que no Brasil não ia rolar esse tipo de educação, né? é muito caro, e a produção no Brasil é muito cara nesses festivais internacionais. Então, eu acho que o Rock in Rio tem grande chance de não acontecer nessa data. Pelo que eu vejo aí, apesar que já tava, vai estar bem avançado, né? Vai ser setembro pra outubro, né? Se eu não me engano. Então, eu acho que grandes chances de não rolar. Mas os showzinhos... Mas é, vocês já não receberam ainda nada de convites de show pra 2021? Ou já tem alguma coisa que a galera já convidou, deixou pré-agendado? Ah, a gente nem tá fechando, Cristiano. Nem tá me fechando. Ah, meu, primeiro semestre, não, cara, na boa, fechar quieto. Já tem alguns shows pra segundo semestre, né? Mas, primeiro semestre, eu já nem... Então, meu, olha, deixa pra próxima, porque não... e fora que o negócio, né? Às vezes é por bilheteria, às vezes é por um cachê ali, né? Pequeno, e aí, por exemplo, você vai fechar um show por bilheteria. Aí, na pandemia, você vai tocar pra quantas pessoas? Cinco? Então, complicado, né? Chegar lá, você... no final de maio, agora, tem o Armageddon, não sei se você está vendo, mas você está vendo, já o Armageddon, cara, eu acho... Vendo o Ink, né? Todo internacional, pô, final de maio, eu acho que esse aí vai flopar, velho. Eu acho que esse aí vai flopar. Esse aí já está dentro da linha do gol, aí. Esse, eu não sei como está em Santa Catarina, nesse Armageddon, né? Tá roubando, tá mil, mas praia, tudo aberto, mas aqui também, mas só que uma coisa é se fazer praia, outra coisa é se fazer um evento onde você é o responsável pra aquilo, né? Isso é pior, né? Com certeza é pior. Mas pra gente ter noção, aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora, essas últimas semanas, pra liberar a praia, não é 144 pessoas. Então, é complicado, né, cara? Então, e no outro, não é todo mundo que vai arriscar. Esse Armageddon tá legal pra caramba, o line-up, né? Tá bem legal. Eu tava louco pra ir, eu não tinha que tirar a férias, eu teria que estar vacinado, eu tô com risco, mas com certeza tem um mês aqui na saia, tá lá. Aí fica arriscado, né? Como que você vai pegar, vai dar um rolê lá, vai arriscar pegar o vírus lá, e, putz, é complicado. Então, eu acho que os festivais, Armageddon e tal, no primeiro semestre, estão ameaçadíssimos. Se conseguir ainda autorização de prefeitura e tal, é capaz da justiça embargar os festivais, entendeu? Os eventos. Os festivais, os festivais, os festivais. Os festivais, eu acho que grandes chances de não rolar. Eu não compraria, entendeu? Não compraria e não fecharia nada, porque faz grandes chances de ser adiado. Eu acho que um que talvez role é o Sleep Knot Fest, né? Eu acho que esse, o Knot Fest lá, pra dezembro, dois mil, os caras já marcam bem longe, assim, meio conto o último. É o final do 2021, mais mesmo. Eu acho que ali, talvez, a gente consiga estar, ter uns festivais aí. É, já, ali, se tiver, aquele ali é certeza. Já anteriormente. Então, o cenário de 2021 vai ser complicado. Então, a gente vai aproveitar, como a banda, o nosso planejamento, se fechar o máximo possível, talvez participar de mais alguns festivais online, fazer mais alguma coisinha ou outra. Tem mais videoclipes que a gente tá programado pra fazer, começo de 2021, que já era pra ter sido feito nesse ano, 2020, mas, toda essa enrolação, a gente acabou adiando, adiando, mas 2021 a gente já tá pra matar. Então, 2021, a gente tem esses planejamentos de fazer os videoclipes, participar dos festivais online, e principalmente, o nosso trabalho de 2021 é ser compor, Porque a gente quer ir pro estúdio, 2021, pra 2022, quando as coisas já estiverem melhores, a gente já chegar com uma, com o nosso trampo pronto, já, engatilhado e, tum, pegar a estrada. a ideia, o disco novo, é lançar, de repente, só no início de 2022, quando já tiver ok pra sair pro show, pra ir pra estrada. A meta é 2022, não tem sombra de dúvida, esse 2021, fora que a gente nem tem, nem dá tempo de lançar esse ano, né, nos nossos cronogramas e tal, os trâmites que a gente faz, então, a gente vai entrar primeiro, no final do primeiro semestre, no estúdio, pra lançar em 2022, daquele formatinho top, né, e pegar a estrada, porque, putz, já ficou muito tempo trancado, então, é pegar a estrada e comer poeira aí, tocar em todo lugar, inclusive, quem quiser levar a gente pra cidade em 2022, é só chamar, que a gente vai. Não seja o pote, né, com certeza, dois anos por lá, praticamente, é louco. Não, e eu acho que vai ser, quando voltar, vai ser uma coisa, vai ser uma loucura, meu, porque assim, a galera ficava nessa, né, ah, eu assisto no YouTube, agora, assim, uma coisa é você não poder, não querer, e a outra coisa é você não poder, então, quando você não pode, você fica, putz, você quer ir, entendeu? Então, quando voltar, a galera vai sair, ah, eu quero um festival, eu quero curtir, eu quero viver, e daí, os festivais, os shows ao vivo, vão dar aquela, se os produtores forem inteligentes, o suficiente, pra aproveitar essa, essa gana do povo, vai ser muito bom, muito bom pro rock, muito bom pro metal. Vamos torcer pra eles não crescerem a mão, e botar os preços lá em cima, né, no caso, é, pegar o pote pra galera. É, não, é, Brasil é foda, né, o devido do cara, não, vou fazer três festivais, vou ganhar muito dinheiro, fazer a galera aí, não, o cara faz um só, e rebenta com fundo, já. Faz um e muito, fica com três o ingresso. É, pronto, é, Brasil é foda. Bora, mas vamos lá, falar então de produtos aí, é o que a banda tem atualmente aí, pelo menos, pra ganhar dinheiro, tivendo essa. É, já dá uma quebrada nas nossas contas, né. Uma parte pra pagar as contas, exatamente. É, já dá pra quebrar, pagar o site, pagar alguma coisinha ou outra, já dá um, uma quebradinha nos nossos custos. Mas, é, e aí a gente vai investir mais, mexendo, né, 2021 aí, 2020 a gente tá, a gente fez um plot no começo do ano, que a gente achou que ia pegar a estrada, né, então, meio que, ficou lá. Aí, pá, e a gente agora tá com kit, né, pra vender pelo shopping, da overdose nuclear, e tá, no shopping eles estão dando frete grátis, então, tá compensando, então, quem quer aí, entra em contato com a gente, que a gente passa o link, que é a camiseta, o CD, então, e frete grátis, que hoje, o frete, pelo menos pra gente, que é banda pequena, é uma coisa que influencia muito, né, que uma coisa é eu mandar uma camiseta pra São Paulo, vai sair por quê? 25 reais o frete. Outra coisa é eu mandar uma camiseta pro Pará, ou pra, pra Bahia, e é uma galera que tá sedenta pro material físico, né, cara, uma galera que é sedenta pro metal, só que é muito longe, é outro país, é quase... O frete está correndo, a galera, se a galera vai comprar o CD, mesmo tempo, não tem condições de levar a camiseta, vai levar o CD, 25, e vai pagar 25 pelo frete, fora. Não, é, é absurdo, aí a camiseta, se for, por exemplo, se for mandar uma camiseta, vai, por Pará, você vai pagar 100 reais de frete, cara, é a mesma coisa, você tá mandando uma camiseta pra Europa, é a mesma coisa. Então... É como uma coisa da China do pagar 20 quilos, por exemplo, e compra coisa de fora, entendeu? E aí, pra mandar pro Pará, eu tenho que pagar 100 reais, não, então, a galera, quem quiser, quem for de longe, cola no Shopee, aproveita, né, que tá... Os caras, se eles não fazem frete 100%, eles dão um desconto bem, bem legal pra aproveitar, e a gente ainda tem material, ainda tá no restinho já, mas a gente ainda tem umas camisetas, e 2021 a gente já vai vir com estampa nova, mais material, vai te dar uma expandida no... no nosso e-shop aí, pra galera aproveitar o material, inclusive, a gente tá pensando em regravar a nossa... fazer uma nova remessa da nossa demo, que acabou, a gente não tem mais nenhuma, e na verdade, ela nem no Spotify tá, né, a gente tem que colocá-la no Spotify de novo, então, é uma boa. Legal. E é isso aí. Me diz uma coisa, vocês não chegaram a fazer um estudo, ou pensar em lançar o material de vocês em vinil? Isso é uma coisa que tá forte no Brasil, pelo menos, pra galera do metal, né, tá tendo uma saída. Não, tem uma saída, a gente até pensou, a gente fez alguns estudos e tal, um problema, que a gente já logo encontrou de cara, é... os nossos sons são muito grandes, então, a gente teve um probleminha aí, na questão de logística do vinil, né, então, de lado, assim, não ia caber, então, a gente ia ter que lançar, tipo, um duplo, mas não é... o nosso talvo é grande, mas não é grande o suficiente pra um duplo, então, ia acabar meio complicado, né, então, aí fica inviável, é muito caro, é muito caro, pra fazer um single já, fazer um disco só já ia ser muito caro, fazer um duplo pra gente não tem condição nenhuma, então, no próximo óbito, já vamos, a gente já vai tentar chegar já pra fazer isso, né, pegar, fechar com vários selos e fazer uma, uma prensagem única aí, de um ZLP e distribuir pra galera. Legal, mas queria agradecer aí a participação, tu aí, representando a verdade nuclear, lógico, aí nessa bela entrevista, desejar um maravilhoso 2021 aí pra vocês, que, pelo menos, o planejamento de vocês aí, consiga ser feito, realizado neste ano, né, e o espaço é teu aí, pra fazer os agradecimentos, deixar uma mensagem pros fãs da banda aí, fica à vontade. Muito obrigado mesmo, Cristiano, pra ter chamado a gente e tal, e o espaço sempre é muito importante, parabéns pro seu trabalho aí, que é muito importante pra cena, pro metal, e agradecer a galera aí, que tá ouvindo a nossa entrevista, muito obrigado a todos, e não deixar, não deixar a bola cair, né, pegar 2021, vai ser difícil, mas eu acho que a gente já vai tá vendo a luz no fim do túnel, então, dá aquela esperança, né, tipo, meu, tá ruim, mas a gente já tá vendo, vai acabar mesmo, vai acabar mesmo, a vacina tá aí, vai dar certo, então, em breve a gente se vê todo mundo aí no stage, né, fazendo um mostre lá e curtindo um show, foda. Valeu mesmo, mano, obrigadão aí. Beleza, mas, então, pra finalizar, pegue mais duas músicas aí, pra gente finalizar essa pele entrevista. Então, mano, manda pra gente aí, blackout e subversão, pra gente finalizar essa entrevista foda pra caralho, valeu. Beleza, vamos lá então, com blackout e subversão, nova virtuosa nuclear. Heitor! Wexler! Transcrição e Legendas Pedro Negri